Pra nós ficar rico não tem que morar em condomínio Nós tem que enriquecer primeiro o nosso raciocínio Quero ver os pobres ricos, quero ver os ricos pretos Eu vou ser milionário e vai ser morando no gueto O milionário do gueto, Adriano Imperador Mas cê não entendeu, irmã improvisada Eu moro em condomínio, meu prédio é pra quebrar Por isso que é sequela, como o Adriano eu te mato de printela Só que o interoperador voltou pra favela A minha diferença é que eu nunca vou sair dela Nada a ver, isso que você disse, isso que eu podia entender Eu faço esse verso, sou tipo vagabundo Eu saí da favela pra olhar ela pro mundo Fala qual que é a vivência do vagabundo Por isso que você é um sequela Cê trouxe a favela pro mundo e eu trouxe o mundo pra favela Rima de três, dois, um, rimar O mundo pra favela, faz favor Tentaram cada o mundo da favela E cê se enganou, porque no final das contas Seu caô o mundo rodeia em tropa E batou pela nossa cor Então nós vamos balançar a umbrela E vai mostrar que nós resistimos ao Marighella Pensando bem eu não trouxe meu mundo pra favela Meu mundo é minha mãe, ele já tava dentro dela